Outubro. Estamos em Akin. Os chucrutes estão lutando com unhas e dentes, pois é a primeira vez que uma cidade deles é invadida pelos aliados. Não vai ser a última. Pensamos que com a libertação de Paris estaremos mais perto de casa. Mas nossos problemas só estão começando. Estamos lutando em uma cidade agora, Akin. Os chucrutes se agarraram nela, por bons motivos. Estamos cavando um buraco pela fronteira ocidental deles. Davis nos botou para ir de quadra em quadra, casa em casa. Derruba todas, ele diz. Turner e Pearson não têm concordado em nada desde que chegamos aqui. O serviço está cobrando seu preço. Hora de mais feijão e balas. Se eu estou mandando fazer, é porque é a maldita missão! Ei, aperta o passo! Chegaremos no PC antes de anoitecer! Ei, achei isso por aí. É da sua garota. Achei que tinha falado para não mexer nas minhas coisas. Que tipo de idiota não abre uma carta melosa? O tipo que acha que é uma carta de despedida. Viu o endereço? Ela escreveu Daniels, não Red. Só tem um motivo para ser formal. Odeio dizer isso, mas acho que ela está terminando contigo. Ou talvez seja uma carta de Shuride. Sabe? Se não abrir, ela continua sendo sua garota. Ai, pode ser uma carta de Schrodinger. Qual o problema? Para de enrolar! Vamos para o Teatro do Estado às sete e meia amanhã. Todo mundo tem limites. Todo mundo. Verdade ou não, eu preciso acreditar que você ainda me ama se tiver que superar isso. Vamos, vamos! Vamos, Daniels! Daniels! Estou contigo! Fique abaixado! Cacete! A gente segue devagando e eles continuam voltando! Não dá para defender a praça por muito tempo! A artilharia está a caminho. Chego no máximo em dez minutos. Que sejam dez horas! Tenente Tanner, nós precisamos de tantes agora! Os tantes estão cumprindo no azul plano! Fale a boca e me deixem pensar, cacete! Daniels, não temos tempo para pensar! Daniels! Você com a Ello e o Pyrton assumem! Anda! Certo, vamos lá! Vamos de cobertura! Daniels, vai para o telefone! Estou indo! Vem na nossa frente! Vem ver a nova volta! Vai para o telefone! Vem ver o telefone! Está aí, sargento! Pegue Uruite 27 para a vilãe! Estamos sendo alvejados! Solicitando apoio imediato para a linha 2! Câmbio! Entendido! Mas vamos ficar com o nosso flanco exposto! Certo! Só tragam seus traseiros para cá assim que der! Entendido! Trabalhando nisso! Câmbio! E seja rápido! Essas PECs estão nos trucidando! Campo e desligo! Certo, rapazes! Redirecionando para o teatro municipal! O primeiro pelotão precisa de nós! Posições inimigas desconhecidas! Mudando para o rádio e interfone! Rádio ligado! Repsol! Vamos para a direita para atalhar para o teatro! Vamos em frente! Entendido, Pérez! Abrams! U! Mantenham posição aqui com o segundo pelotão e cubram esse flanco até voltarmos! O piado! É com você, Pérez! Fiquem todos ligados! Cuidado com infantaria nas janelas! Certo, Repsol! Vamos continuar! Eita! Tem movimentação! A direita! Nossos rapazes no teatro estão lidando com a mesma merda! Quando eliminamos, os alemães aparecem mais! A gente está na zona deles! Um jogo completamente diferente! Se querem uma sapi, é isso que vamos dar a eles! Eles não têm chance no inferno! Não é como eles se enxergam! Equipe com o Panzer Shrek! Infantaria Shukrutia, uma quadra! Tiros de armas leves! Estou atacando nossos caras! Atirar à vontade! Mata, mata! Panzer Shrek nos atacando em frente! Adar superior! Atirar superior! Panzer Shrek em frente! Do alto! Recarregando! Recarregando! Pronto! O que é isso? O quê? O que é isso? O que é isso? O que está indo contra mim? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? 227 para a Vila! Qual a sua posição? A caminho! Avançando contra a resistência do seu flanco oeste! Câmbio! Debreça, Peres! Câmbio e desligo! Repson! Primeiro pelotão sob ataque pesado! Certo! Assumindo a dianteira! Repson! Devagar! Eu não consigo te ver! Estou vendo a Catedral! Estamos quase lá! Buzzer! A direita! A direita! Repson! Disparos contra o casco! Escondilhas! Merda! Não! Não! Merda! Fora! Fora! Repson! Não! Repson! Não! Não dá pra penetrar! Não está entendendo o Buzzer! Tem que foquear! Entendido! Ando à volta! Estão mirando na gente! O tiro não penetrou! Vamos atingir juntos! Estamos à mira deles! Temos que ir! Errou por pouco! Direita! Direita atingida! Acertei ele! O tiro não penetra na blindagem dianteira! Somos atingidos! Estamos levando uma surra! Não vejo eles! Não acertou a bala! Abatemos ele! Repson! Não escuta! Repson! Está me ouvindo? Credo! Repson! Sinto muito! Reveigando! Sobe essa colina! Cague! Cague! Porra! É um Tiger! Atraio de volta! Atraio de volta! Temos que acertar os flancos! Tem outro Buzzer aqui também! Recarregando! Tiro certeiro! Enche! Estamos atacando pelo flanco esquerdo! Atenção para o flanco esquerdo! Não vejam blindado inimigo! Blindado à direita! Peguei o desgraçado! Ainda temos um Tiger para eliminar! Não vamos embora sem abater o último tanque! Não vejo eles! Não vejam blindado inimigo! Não vejam blindado inimigo! Perdi o inimigo! Temos que encontrar! Cadê eles? Não estou vendo em lugar nenhum! Recarregando! Acerto direto! Perdi o inimigo de vista! Tenho que achar ele! Tenho que achar ele! Tira o certeiro do flanco! Pronto para disparar! Cadê eles? Não estou vendo em lugar nenhum! Um tiro! Tanque destruído! Sobe o morro onde o Tiger chegou! O teatro deve ficar depois da subida! Degwood White 27 para a vila! Não vamos aguentar muito tempo! Não vamos aguentar muito tempo! Vila impera! Degwood White 27! Repsol foi abatido! É só a gente agora! Estamos a caminho! Vamos! Tem que subir! Tô consertando o que dá daqui! O teatro fica perto da esquina! Tô consertando o que dá daqui! Tô consertando o que dá daqui! O teatro fica perto da esquina! Lá tá o teatro! Parece que o instalador do Thunberg tá na merda! Temos blindados alemães aqui! Tô consertando o que dá daqui! Vila! Eliminei aquele tanque! Destruído! Veículos inimigos chegando! Arrepentem eles! Infantaria em Panzerschreck! Apartamentos! À frente! Estão recuando! Atirem neles! Corre na troca! Quase lá! Eliminem as sobras! Panzerschreck! À frente e em cima! Alguém está vendo mais alvos! Não vejo nada! Acho que está limpo! Isso é tudo! Filém para Dagwood White 27! A praça está limpa! Repito! A praça está limpa! Obrigado pela ajuda, senhor! Dagwood White, desligo! Certo! Pérez vai manter posição no teatro para cobrir nosso flanco! Precisamos avançar em direção ao Hotel Allendorf sem apoio de blindados! Vamos indo! Certo! Vamos nessa! O hotel virou uma fortaleza nazista já faz umas semanas! Temos que capturar para tomar a cidade! Seria muito mais fácil se tivéssemos tanques! O Pérez precisa manter essa posição! Dessa vez vamos na frente, soldados! Olhem para cima! Vejam as janelas! E olhem naquelas vitrines! Tem algo errado! Silencioso demais! Prestem mais atenção! Fiquem calmos! Em cobertura! Petralhadora, saiam da rua! Avançem e encontrem uma brecha! Estão avançando! Estão avançando! Estão avançando! Estão avançando! Estão avançando! Socorro! Loja à direita! Entrem! Fiquem em cobertura! Em contar! Aguente firme! Me tira daqui! Vamos! Aguente firme, amigo! Estou bem, valeu! Fuscada, se proteja! Granada! Ficou! Kit de primeiros socorros pronto! Estou vendo ele! Ficou! Pode sinalizar! Preciso da fumaça de sinalização, Aielo! Estou aqui! Aqui está! Ficou! Posição do Chucruti avistada! Pega a munição dele! Ficou! Tudo limpo! Escadas nem pensar! Com certeza não podemos voltar pra rua! Essa parede é frágil! Daniels, abra caminho com o lançador! Daniels, atira na parede! Afaste-se! Ficou! Tropas inimigas! Acabem com eles! Vão avançando! Posição do Chucruti avistada! Continuem avançando! O inimigo localizado! Em seguida... Quem ele passou apprendre? Inivíduos localizádo! Vão avançando! Quando precisar, tenho granadas e fumaça. Tenho granadas e fumaça. Daniel, vai ver de perto! Sim, senhor. Vá! 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 Parece bem tranquilo, mas isso não deve ser boa coisa. Daniel, o que você vê? O céu parece limpo. Acho que os bombardeiros já passaram. Tá observando os arredores, soldado? Mas o que você tá vendo? Eu tô vendo o hotel. Nenhuma tropa na sacada. Também não tô vendo em lugar nenhum. Devem estar escondidas lá dentro, reforçando as defesas. Estão jogando todas as fichas neste lugar. Então devemos conseguir nos aproximar sem muita resistência. Mas assim que chegarmos ao hotel, temos que estar preparados pro pior. Precisamos tomar o apartamento primeiro. Pode estar cheio de chucrutes. Vamos limpar lá pra proteger a retaguarda. Daí avançamos pro hotel. Em linha. Daniel, Zuzman, na dianteira. Vamos! Fiquem atentos! Os apartamentos podem estar cheios de inimigos. Eu tenho granadas e fumaça. Acho que os dois blocos inteiros. Tudo limpo! Avançando! Fiquem atentos! Daniel, precisamos do lançador de novo! Cuidado com a explosão! Não tô vendo nada! Tudo limpo! Avançando! Fiquem atentos! Daniel, precisamos do lançador de novo! Daniel, precisamos do lançador de novo! Cuidado com a explosão! Avançando! Não tô vendo nada! Alemães do outro lado! Acabem com eles! Caminho bloqueado! Temos que eliminar os sucrus! Não consigo ver eles! O chão! A fumaça tá dissipando! Prepare-se pra disparar! Eles estão bem em frente! Avançando uma pessoa! Quem mais vindo? Avançam-se! Vem vamos! Vem carregando! Tem mais! Saces cobertura! Descubra ele! Faltamos 12 horas! Vem Daniel! Faltem o danado! Lutinha alemã! Lutinha alemã! Tudo limpo! Reunião aqui! Rogers, vai na frente e assegura a próxima sala. Sim, senhor. Porta bloqueada. Vamos ter que nos espremer pra passar. É apertado demais! Não sei se eu consigo. Devia ter pegado leve no bife. Muito engraçado. Daniel, é com você! Merda! Merda! Preciso de ajuda aqui! Você tá bem? Tô bem, valeu! Tá cheio de chucrute! Tô bem! 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 Tenho fumaça e granada destra! Fique de primeiro! Socorros prontos! Uma ajuda seria bom! Arremessando granada! Inimigo localizado! Todo mundo vem! Dá para o gasto! O hotel está bem ali! Vamos nos aproximar em silêncio! Ok, vamos! Manda para cá! Aqui estão elas! Escada abaixo! O caminhão está bloqueando o caminho! Vamos empurrar! A Yellow solta o freio e guia! O resto força nas costas! É, pode deixar! Tênios, dá uma ajuda! Filho da puta! Os pneus ainda parecem bons! Tem gasolina! A bateria funciona! Precisamos de uma carona para ir embora! Tenente, acho que consigo fazer ligação direta! Que grande surpresa! Ah, merda! Certo, vamos indo! Preparem-se, rapazes! Tenios, mais uma parede! Abre um buraco! Derrubem todos, não é? Se avastem! Destrói a parede! Trofas inimigas! Avancem! Precisamos limpar o saguão! Usman, para a direita! A Yellow esquerda comigo! Styles, primeiro andar com o Pearson! Certo! Para já! Eles estão perto da escadaria principal! Outro lado! Rançando granada! Voltar bem para o banco deles! Droga! Estão por toda parte! Estão deslocando pelo sul-oeste! Estão jogando na banda! Vem na nossa frente! Alemães de frente! Todos devem chegar no corredor da caixa de cadaria! Estão saindo da cobertura! Estão deslocando! Estão deslocando! Estão deslocando! Estão deslocando! Derrubem todos, não é? Denels, abre um buraco! Se avastem! Trofas inimigas! Avancem! Precisamos limpar o saguão! Luzman, para a direita! A Yellow esquerda comigo! Styles, quer andar com o Pearson! Perto! Para já! Eles estão perto da escadaria principal! Outro lado! Retranhadoras na escada também! Contortem para o banco deles! Droga! Estão por toda parte! Estão deslocando! Estão deslocando! Estão deslocando! Estão deslocando! Estão deslocando! Estão deslocando! Vem na nossa frente! Estou a fazer liga! Estão deslocando! Estão deslocando! Estão deslocando! Vai para o corredor dos fundos! Vai e vai! Denels! Estão tentando mudar de posição! Temos que chegar no corredor dos fundos, Denels! Acertei ele! Pressão chegando para o lado oeste! Vamos! Denels! Denels! Temos que chegar naquele corredor atrás da escadaria! Granada! Vamos! Temos que chegar no corredor dos fundos, Denels! Aproximação! Alguém! Ajuda! Você está bem? Valeu! Agora estou bem! Vem! Sabão limpo! Espero que isso seja tudo! O segundo pelotão está limpando os andares superiores! Temos que cuidar do porão! Comigo! Pessoal, fiquem perto! Ei, Stiles! Achei um esconderijo para você! Nem ferrado! Calados! Denels! Abre a porta! Ligue a luz! Parece uma criança! Alguém tem um chocolate? Sim, senhor! Aposto que estão com fome! Vamos! Pega! Opa! 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 Perfeito. Merda! Passamos por aquele caminhão a uns 90 metros. Vamos tirar todo mundo. Com todo o respeito, nossa missão era segurar esse hotel. Sabem-se? Nós temos desculpado. Eles não vão conseguir. Eu não falo alemão. Eu falo alemão. Quem não fala tudo bem. Você fala alemão? Quando é que você ia nos contar isso? Não ia. Certo, vamos tirar essas pessoas daqui. Daniels, Aielo. Vocês pegam o caminhão. Encontrem com a gente no lado oeste do hotel. Andando. Me pergunto o que mais você está escondendo de nós, Herr Zuzman. Dá um desconto, sargento. Nem pensar, soldado. Nem pensar. Parece que somos você e eu, Daniels. Não acredito que o Zuzman não disse que falava alemão. Ele é de família judia alemã. Só não queria que ninguém soubesse da parte alemã. É, todo mundo tem algo que prefere esconder. Não acredito que temos que nos preocupar com os chuprutes. Tem uma criança lá. Tem idosos também. Não dá pra salvar todos. São civis. Mandamos eles pra retaguarda. É o que vamos fazer. Ah, tá. Lá está o caminhão. Vamos! Ok. Só um minuto pra dar partida nessa belezinha. Certo. A gente dá cobertura. Não alimentação. Nos prédios... Não. Não. A gente dá cobertura. Não. Faz ela andar. Nunca dei partida no caminhão chuprute. A gente dá cobertura. Abaixo. Abaixo. Bairro direito. Vem em frente. Norma. Bairro direto. Bairro direto. Nordeste. Ander, Shurek! Vai, Zalandan! Nunca tem partida no caminhão chupu! Cuidado ao fora! Não vai, Jinki! Tem munição! Está arregando! Nordeste! Vem, Jinki! Vem! Vem, kidado nos aproximando! Control! Dá um calma! Vem, kid! Eu tive que lhe carregar! Control! Dá um calma! Agora! A CIDADE NO BRASIL MENEO, RECEIVA A SEMI LAGARTA ARREVESSANDO GRANADA VIMBAL, RECARREGADO TEMOS QUE DESTURIR ESSALIS SEMI LAGARTA MENEO, AINDA TEM UMA SEMI LAGARTA DIREITA Semilagarta, no lado direito do avião. Temos que derrubar a última semilagarta. Recarregando, eu vou aspirar. Correte! Enion, ainda tem uma semilagarta à direita. Restrói a última semilagarta. Aproximação, blindados se aproximando! Proteja! Dá um caldo agora! Recarregando! Blindados se aproximando! Proteja! Dá um caldo agora! Não podemos ficar, tem que ir de pressa! Precisa de mais tempo! Dênios, ainda tem uma semilagarta à direita. Vamos derrubar a última semilagarta! Aielo, depressa, porra! Faço, consegui! Algo, no papo, fora! Eles pararam de aparecer! Parece que eles estão recuando! Ok, está rodando! Sobe aí! Dênios, sobe no caminhão! Fez ela rodar! Obrigado pela cobertura! Acho que podem estar se reagrupando ao norte! Tem que avisar o pelotão! Temos que tirar eles daqui, rápido! Isso ou trincheira! Muito arriscado! Não queremos eles no fogo cruzado! Meio tarde pra isso! Depressa! Pearson, está certo, Dênios! Não temos tempo pra nos preocupar com eles! São civis! Eles precisam de ajuda! Faça direto e estaciona isso na rua! Sim, sargento! Vamos lá, tiram esses civis daqui! Vamos, vamos, vamos! Senhor, temos que ir! Tem reforços a caminho! Ah, não! Espera aí! Pra onde vai? Mano, você fez seis, moço! O que ela disse? Ela acha que a irmã voltou pro porão! Bom, então é onde ela vai ficar! Temos que tirar essas pessoas daqui! Vamos! Tenente, deixa eu ir! Ninguém vai! Você tem dois minutos! Eu vou com você! Não, só o Dênios! É perigoso demais! Preciso de todo mundo aqui cobrindo o perímetro! Sim, senhor! Volta rápido pra cá! Sim, senhor! Não, 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 não! Não, 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 não Ah, merda! Devo achar a Ana. Ana? Deve estar em algum lugar aqui. Oi. Ana? Espero que não tenha ido pra cima. Ana, cadê você? Ei, menina. Vamos. Vou te levar pra sua irmã. Eu tenho o Casper. Vem aqui. Tá tudo bem. Não aceita. Não aceita! Está tudo bem. Eu me rindo, só não atirem. Está tudo bem. Tudo bem. Está tudo bem. Eu fico Ericka. Gaspar. Vai dar tudo certo. Espera, não atirem. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Vai ficar tudo bem. Prometo. Espera. 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 Espada. Espada. Os Tá indo muito bem, já estamos chegando. Só preciso de você corajosa mais um pouquinho. Eu te protejo. De que buraco eles estão saindo? Temos que continuar avançando! Tô contigo, Ana! Não se preocupe. Lá não dá! Não, só não atirem! Só preciso de você corajosa mais um pouquinho. Eu te protejo. De que buraco eles estão saindo? Temos que continuar avançando. Vou tirar a gente daqui. Lá não dá! Vai ficar tudo bem. Tô contigo, Ana! Ele é um dos nossos! Daniel! Precisamos dar fora daqui! Leva ela para o caminhão! A gente se vira aqui! Sim, senhor! Hora de limpar a casa! Vem pra cá! O hotel é quase nosso! O hotel é quase nosso! Nós não vamos nessa volta! Ana! O hotel é nosso! Obrigada! A mamãe disse que eu queria ir para o Kassberg. Eles não chegam. Podem se cuidar a partir daqui. Vamos! Vamos escutar eles e ponto final. Pearson tem razão, senhor. Se formos com eles, é provável que chamem a atenção. Parece arriscado. Cuidado Zussmann! Vamos limpar a rua e tirar eles daqui, entendido? Entendido, senhor. Só acho que podem ficar mais seguros sozinhos. E se deixarmos os alemães reocuparem o hotel, cada pelotão que passar por aqui vai estar em perigo. Aqui não é Kessarin! Nós temos a vantagem. Botem eles no caminhão. Você que manda. Posições defensivas! Temos que limpar a rua! Arremessando granada! Alemão se mexendo! Defendo a posição! Continuem! Tudo limpo? Tudo em silêncio. O jardim está limpo. Boa está limpa! Todo mundo bem? Todos estão aqui! Daniels, veja se alguém pode dirigir essa coisa. Você pode ir para mim? Como em um braço? Sim. Eu posso ir. Certo, vamos. Cuidado! Eles acertaram o caminhão! Ela morreu. Continuem! Vamos! O que diabos está fazendo? Seguindo ordens! Todos de volta para o hotel! Mexam-se! Mexam-se! Ei! Não há nada que possamos fazer. Protegemos Akin. Abrimos um corredor ocidental para o Reno. Mas a fenda entre Turner e Pearson está ficando maior. E não são só as nossas vidas que estão em jogo. Não é absolutamente isso porque... Eu entendi um corredor...